Este acidente foi registrado por volta das seis e meia da manhã desta quinta-feira na rua Pedro Ramírez de Melo, esquina com a Avenida Brasil. O local tem sido palco de inúmeros acidentes graves. Desta vez, segundo informações, o Fiat Palio fazia o trajeto pela Avenida Brasil e ao chegar na esquina da Pedro Ramírez de Melo, fez a conversão à esquerda. E como a via é contramão nesse sentido, o carro deu de frente com os veículos, descendo a Pedro Ramírez. Para evitar uma colisão frontal em uma manobra brusca, acabou batendo em três motos e o veículo cruze, regularmente estacionados na Pedro Ramírez. Foi como um strike no boliche, amalvoando os veículos estacionados. A polícia militar esteve no local e também uma viatura do SAMU, mas, felizmente, ninguém se feriu e a equipe foi dispensada. Danos materiais de grande monta nos veículos e ainda restará para o condutor do Fiat Palio as multas por trafegar na contramão de direção. A polícia militar esteve no local.